DJ Rio do Marley O rei das gravações É moral o cara É gravar com qualidade Fale com o Breno e o rei das gravações Fale com o Breno e o rei das gravações Fale com o Breno e o rei das gravações A rocha é garoto, vai, vai Vamos por conta de salão, beleza feminina Henrique Escapamento junto com a gente Raiz Celulares, Bordinho do Paraíba Sou seu fã, chequei pra cantar Sou seu fã, chequei pra dançar Dança comigo que eu vou te ensinar Dança comigo que eu vou te beijar É bom, 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 é bom, 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 vai lá É bom, 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 é bom, bom, lá Estou aqui, chequei pra cantar Estou aqui, chequei pra dançar Dança comigo que eu vou te ensinar Dança comigo que eu vou te beijar É bom, 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 é bom, 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 vai lá É bom, 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 é bom, 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 vai lá Turupa, turupa, turupa pá Turupa, turupa, turupa pá Sou seu fã, cheguei pra cantar Sou seu fã, cheguei pra dançar Dança comigo que eu vou te beijar Dança comigo que eu vou te pegar É bom, 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 é bom, 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 vai lá É bom, 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 é bom, 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 vai lá Turupa, turupa, turupa pá Turupa, turupa, turupa pá Estou aqui, cheguei pra cantar Estou aqui, cheguei pra cantar Dança comigo que eu vou te beijar Dança comigo que eu vou te pegar É bom, 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 é bom, 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 vai lá É bom, 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 é bom, 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 vai lá Turupa, turupa, turupa pá Turupa, turupa, turupa pá Salô, sargento Dias Aquele abraço Aí, seu velho Aquele abraço Adalberto, o bloco do Adalberto Miranda É, alô Adalberto Prédio Camicas e gravando tudo ao vivo Salão de beleza totalmente climatizado Salão de beleza feminina Henrique Escapamento Ei, das gravações Dan, 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 Daniele Ô, Daniele Mexe assim Vai se apala e desce Dan, Dan, Daniele Ô, Daniele É sempre assim Quando o bebê enlouquece E essa pegada papel viva, hein, negão Chama, Renatão Ai Essa aqui é nossa, hein Mas vem mexendo assim É bola só pra mim Essa gata no grau Mas ela é sensual Mas tomando um uísque E uma caixa de cerveja Ela já tá doidona E ela sai em cima da mesa Mas ela é sempre assim Ela faz e acontece Qual é o nome dela? É, Daniele Eu tô solteiro na palavra E hoje só vai dar você Você Quero dançar na garradinha A noite inteira com você Ô, você Ô, Daniele Ô, Daniele Mexe assim Vai se apala e desce Daniele Ô, Daniele É sempre assim Quando o bebê enlouquece Eu te Dan, Dan, Daniele Dan, Dan, Daniele Mexe assim Vai se apala e desce Dan, Dan, Daniele Ô, Daniele É sempre assim Quando o bebê enlouquece Mas ela é sempre assim Olha, rebola só pra mim Essa gata no grau Mas ela é sensual Mas tomando um uísque E uma caixa de cerveja Ela já tá doidona E doça em cima da mesa Mas ela é sempre assim Ela faz e acontece Qual é o nome dela É, Daniele Eu tô solteiro na balada E hoje só vai dar você Você Quero dançar na garradinha A noite inteira com você Com você Ô, Daniele Ô, Daniele Mexe assim Vai se apala e desce Dan, Daniele É sempre assim Quando o bebê enlouquece Dan, Dan, Daniele Dan, Dan, Daniele Mexe assim Vai se apala e desce Dan, Dan, Daniele Ô, Daniele É sempre assim Quando o bebê enlouquece Eu disse Dan, 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 Daniele Ô, Daniele Mexe assim Vai se apala e desce Dan, Dan, Daniele Ô, Daniele É sempre assim Quando o bebê enlouquece Eu disse Dan, Dan, Daniele Dan, Dan, Daniele Mexe assim Vai se apala e desce Dan, Dan, Daniele Ô, Daniele É sempre assim Quando o bebê enlouquece A banda que é ruivinha tá mal A sobra que a pressa baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Ai, a banda que é ruivinha tá mal A sobra que a pressa baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Forró, pegada pop A banda top dos paredões Quando ele chega Na balada A galera pira A chumaça Eita Avisa que ele chegou Avisa que eu também Hoje a noite é nossa Vou ver dele encarando Pra ele eu tô facinha Vou logo avisando Eita Agora ele provocou Olhou pra mim e piscou Vem desfilando Vem pra mim Joga o cabelo e me olha sorrir Eu sei que ele tá afim de mim Ai, a banda que é ruivinha tá mal A sobra que a pressa baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Ai, a banda que é ruivinha tá mal A sobra que a pressa baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Quando ele chega Na balada A galera pira A chumaça Eita Avisa que ele chegou Avisa que eu também Hoje a noite é nossa Vou ver dele encarando Pra ele eu tô facinha Vou logo avisando Eita Agora ele provocou Olhou pra mim e piscou Vem desfilando Vem pra mim Joga o cabelo e me olha sorrir Eu sei que ele tá afim de mim Ai, a banda que é ruivinha tá mal A sobra que a pressa baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Ai, a banda que é ruivinha tá mal A sobra que a pressa baixou Que delícia, que calor Você já me conquistou Eu sou magrinho delicioso Magrinho delicioso Hoje a mulherada pega Hoje a mulherada pega E amanhã Sou magrinho delicioso Magrinho delicioso Hoje a mulherada pega Amanhã já quer de novo Forró Eu sou magrinho delicioso Eu sou magrinho delicioso Eu sou magrinho delicioso Hoje a mulherada pega Hoje elas me pega E amanhã já quer de novo Magrinho delicioso Magrinho delicioso Hoje elas me pega Amanhã já quer de novo Alô meu patrão Raimundo Casão Esse cara é moral Eu sou magrinho delicioso Na mão O copo de uísse Na mesa só mulher gata Eu não sou gordinho Mas também tenho a pegada Vivo todo no ouro Fico bonito e charmoso Eu tenho a mania de fazer raivos Invejoso Eu sou gostoso Eu sou delícia A mulherada Quando me vê delira Eu sou magrinho delicioso Magrinho delicioso Hoje elas me pegam E amanhã Eu sou magrinho delicioso Magrinho delicioso Hoje elas me pegam E amanhã já quer de novo Magrinho delicioso Magrinho delicioso Hoje elas me pegam E amanhã já quer de novo Eu sou magrinho delicioso Magrinho delicioso Hoje elas me pegam E amanhã Eu sou magrinho delicioso Magrinho delicioso Hoje elas me pegam E amanhã já quer de novo Magrinho delicioso Magrinho delicioso Hoje elas me pegam E amanhã já quer de novo Magrinho delicioso Magrinho delicioso Hoje elas me pegam Hoje elas me pegam Amanhã já quer de novo Má eiauíuda Bola sucesso da galera Vai Chama Renatão Bola negão Bora leaves Chama Renatão Tá na sofrência, na carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desinundida Escutando o mal de amor, a pobre tá bebida Olha tirou uma selfie comigo pra fazer ciúme no seu ex-marido Diz que hoje tá soltando a pista e ela tá perigo Tá na sofrência, na carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desinundida Escutando o mal de amor, a pobre tá bebida Vinho na dose de uísque, uma voz de vodka e bebe tequila Poxa vida Tá passando rodo no meio do povo, fazendo barraco, querendo brigar Foi traída Tá na sofrência, na carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desinundida Escutando o mal de amor, a pobre tá bebida Olha meu patrão Raimundo Frazão, nosso empresário O cara é moral, hein? Forró, pegada pop A banda top dos paredões Tirou uma selfie comigo pra fazer ciúme no seu ex-marido Diz que hoje tá soltando a pista e ela tá perigo Uou, 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 uou Tá na sofrência, na carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desinundida Escutando o mal de amor, a pobre tá bebida Vinho na dose de uísque, uma dose de vodka e bebe tequila Poxa vida Tá passando rodo no meio do povo Fazendo barraco, querendo brigar Foi traída Tá na sofrência, na carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desinundida Escutando o mal de amor, uou, uou Tá na sofrência, na carência Tentando esquecer o que te fez sofrer Tá perdida, desinundida Escutando o mal de amor, a pobre tá bebida Bora, Natão! Isso, a pega da pobre é o livro, hein! Ai! Pela janela do meu quarto eu vi o seu olhar Saí pra te encontrar Mas você não estava lá Eu vi a lua e pensei que o livro era você Se eu enlouquecer a culpa é sua Se eu enlouquecer a culpa é sua Sem você magia alguma Pode me ajudar Sem você confunda a lua Com a luz do seu olhar Sem você magia alguma Pode me ajudar Vou ficar aqui na rua Até você voltar Eu vi a lua e pensei que o livro era você Se eu enlouquecer a culpa é sua Se eu enlouquecer a culpa é sua Sem você magia alguma Pode me ajudar Sem você confunda a lua Com a luz do teu olhar Sem você magia alguma Pode me ajudar Vou ficar aqui na rua Até você voltar pra mim Sem você magia alguma Pode me ajudar Sem você magia alguma Sem você magia alguma Pode me ajudar Vou ficar aqui na rua até você voltar Eu vou ficar aqui na rua até você voltar Pra mim A gasolina tá de mais aparecendo que é ouro Aumentou o mês passado, agora aumentou de novo Vou ter que botar algo para o meu tanque ser Se eu botar gasolina não sobra nem pra comer Quando chego no museu eu grito logo pra zelina Ei, não, e hoje eu não quero gasolina Vou botar algo aqui, me botar algo aqui Vou botar algo aqui para o meu ponteiro subir Vou botar algo aqui, vou botar algo aqui Vou botar algo aqui para o meu ponteiro subir Agora só galera do Salão Fran e o Tonho Cabelereiro Vamos junto, deixa eu olhar A gasolina tá de mais aparecendo que é ouro Aumentou o mês passado, agora aumentou de novo Vou ter que botar algo para o meu tanque ser Se eu botar gasolina não sobra nem pra comer Quando chego no museu eu grito logo pra zelina Ei, não, e hoje eu não quero gasolina E botar algo aqui, vou botar algo aqui Vou botar algo aqui para o meu ponteiro subir E bota algo aqui, vou botar algo aqui, vou botar algo aqui para o meu ponteiro subir Tô de love, love com você, meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando, hoje na escola saem pra te ver Só na rabuzinha, eu nem canto e parei, caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando, hoje na escola saem pra te ver Só na rabuzinha, eu nem canto e parei, caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor, eu, Zequinha Tô de love, love com você, meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando, hoje na escola saem pra te ver Só na rabuzinha, eu nem canto e parei, caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando, hoje na escola saem pra te ver Só na rabuzinha, eu nem canto e parei, caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor, eu quero amar você O nome dele é boy, um alô pro vaqueiro aí com a gente Vaqueiro é o homem do chapéu, do chapéu O homem do chapéu Chama a nominação, alemão Plinho, Plinho Poxa, menino, velho O homem é de kamikaze, o rei das gravações Sucesso Sua timidez foi pro espaço Abre sua mesa, mãe pode sorrir Posso ver o ritmo do seu espaço Você é livre pra gritar e se divertir Nossos pontos tão conectados Sinta a energia, ela vem no som A velocidade do seu coração E dança comigo quando toca essa canção O brinde é o nosso amor Seja como for O mundo é só nós dois Do cadê, estrada e dois O brinde é o nosso amor Não se aconexão Seja como for Nosso amor é bom, bom Amor, bom, bom Moral tá perto Mirana Esse também tá mais nóis Sucesso, menino Show! Sua timidez foi pro espaço Abre sua mente, vai, pode sorrir Posso ver o ritmo do seu espaço Você é livre pra gritar e se divertir Sinta a energia, ela vem no som A velocidade do seu coração E dança comigo quando toca essa canção O brinde é o nosso amor Seja como for O mundo é só nós dois Nunca deixe pra depois O brinde é o nosso amor Nossa conexão Seja onde for Nosso amor é bom, bom Amor, bom, bom Bora, Leonilson A galera do Lobo Mal Todo mundo junto e misturado Nosso amigo Francisco Nagini Também tá mais nóis Show! E no mês de prédio Camigás O rei das gravações E a Rizvaldo Publicidade E por tudo a produção e a vendas É show, esquema 10 Na balada tem de tudo Peja, peja no escuro Um gásinho provocante Que me conquistou Me chapinha no cabelo Todo mundo vai me olhar Tô apavorando tudo na balada Tudo pode acontecer Vou brigar dentro Vem pra cá Vem curtir minha balada Não tem hora pra acabar Se eu te beijo é bom Se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom Se eu te beijo é bom Se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom É show! Vai, vai É esquema 10 Dança, coitão É show! Na balada tem de tudo Peja, peja no escuro Um gásinho provocante Que me conquistou Me chapinha no cabelo Todo mundo vai me olhar Tô apavorando tudo na balada Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Não perca tempo Vem pra cá Vem curtir minha balada Não tem hora pra acabar Se eu te beijo é bom Se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom Se eu te beijo é bom Se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom É show! Vai, vai É esquema 10 Tudo pode acontecer Vem curtir minha balada Não tem hora pra acabar Se eu te beijo é bom Se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom Se eu te beijo é bom, se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom Se eu te beijo é bom, se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom Se eu te beijo é bom, se eu te abraço é bom Na balada é bom, 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 bom É show! Olha a brisadinha O nome dele é Faito nos teclados É show É esquema 10 Ao vivo E a gente mostra pra que brilho Simbora de mais sucesso Abração parceiro Francisco Zé de Miros Santa Joana Você me chamou Pra fazer o que? Chega lá com a malinha Pra fazer o que? Chega lá com a malinha Agora chaleu do cachorral Você não me queria Só me fazia sofrer E agora que você tá querendo Chama, chama, chama Só isso Você me chamou Pra fazer o que? Chega lá com a malinha Agora que eu tô na canaria Agora quero tudo! Você me chamou Pra fazer o que? Chega lá com a malinha Já que eu tô na canaria Abração parceiro Léos, playboy, Você me chamou, pra fazer o que? Você me chamou, pra fazer o que? Mas você não me queria, só me fazia sofrer E agora que você tá querendo, me chama, me chama, me chama, me chama Você me chamou, pra fazer o que? Chega lá com a bolinha, rola até na orinha, agora quero tudo com você Você me chamou, pra fazer o que? Chega lá com a bolinha, rola até na orinha, agora quero tudo com você Você me chamou, pra fazer o que? Chega lá com a bolinha, rola até na orinha, agora quero tudo com você Você me chamou, pra fazer o que? Cerveja, cachaça, bebida com limão Eu bebo, 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 até cair no chão Cerveja, cachaça, tequila é bom demais Eu bebo, 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 até cair pra trás Eu gasto meu dinheiro na barra com as mulheres Eu vou lá pro José que enxuga caras e meia Eu gasto meu dinheiro na barra com as mulheres Eu vou lá pro José que enxuga caras e meia Cerveja, cachaça, tequila com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Cerveja, cachaça, tequila é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair pra trás Eu vou lá pro José que vai botando o que? Eu vou lá pro José que enxuga caras e meia Na rua me chamam de Zé do Mer Eu gasto meu dinheiro e b Cerveja, b sá, b pessoal, bebê Cê corra disto aqui pra galera Cerveja, cachaça, tequila é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair pra trás Eu gasto é meu dinheiro na barra com as mulheres Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu gasto é meu dinheiro na barra com as mulheres Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Cerveja, cachaça, tequila com limão Eu bebo, 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 bebo até cair pra trás Cerveja, cachaça, tequila é bom demais Eu bebo, bebo, bebo até cair pra trás Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu gasto é meu dinheiro na barra com as mulheres Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Eu vou lá pro boteco e enxurar caras e tré Legenda Adriana Zanotto 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 Júlia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Júlia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto